Fala meus amigos do canal Ser Eletricista, tudo bem com vocês? Foi feita uma pergunta para mim e eu senti a necessidade de responder através de um vídeo. DPS, Dispositivo de Proteção Contra Surto. Quantos DPS eu tenho que ter dentro da minha residência? Ou comércio, ou edifício, enfim o que seja. Quantos DPS eu tenho que ter? Respondendo essa pergunta, fique comigo até o final do vídeo. Então é o seguinte, olhando esse quadro de distribuição que a gente usa no nosso curso de instalação elétrica residencial, vocês observam que eu tenho alguns disjuntores, inclusive nós temos os disjuntores monofásicos ou monopolar, temos aqui um DR, e temos aqui um disjuntor bifásico e temos aqui um disjuntor trifásico. Vamos usar como exemplo a seguinte situação, nessa configuração eu já estou vendo que a minha instalação elétrica é trifásica, e aí vai ser distribuído depois para o disjuntor bifásico e para os disjuntores monofásicos e para o nosso DR. Aí você vai me perguntar, professor eu tenho uma instalação trifásica, quantos DPS eu tenho que ter? Você precisa ter um DPS para cada fase, então eu vou fazer o que? Temos um DPS, fase 1, fase 2 e fase 3, entenderam? Temos um DPS para cada fase, aí você vai me dizer, professor, mas na minha instalação ela é trifásica e tem um neutro, então eu vou possuir um DPS para cada fase e também um DPS para o neutro. Vocês observam que todos os DPS são iguais, por quê? Porque o DPS para o neutro não é diferente, ou seja, o mesmo tipo de DPS que é usado para as fases, seja fase 1, fase 2, fase 3, é o mesmo modelo de DPS para o neutro. Vocês estão entendendo? Igual. Agora tem a seguinte situação, professor, na minha região é bifásico, então você vai precisar o quê? De um DPS para fase 1, um DPS para fase 2. De repente você vai me dizer, professor, mas na minha região é fase, fase neutro, então você vai precisar de um disjuntor para fase 1, fase 2 e neutro. Aí você vai me dizer, professor, na minha região é monofásico, fase e fase, então você vai precisar de um disjuntor para fase 1 e um disjuntor para fase 2. Se na sua região é fase neutro, então você vai precisar de um disjuntor para fase 1 e um disjuntor para o neutro. Ou seja, onde tiver fase é um disjuntor para cada fase, e onde tiver neutro é um disjuntor para o neutro. Ok? Ficou bem explicado. Outra coisa. Me fizeram a seguinte pergunta, professor, não tem perigo fechar com o circuito sendo ligados embaixo? Por quê? Eu vou explicar para vocês, tá? Quando a gente faz uma instalação, que a gente usa os DPS, eu vou dar um exemplo de uma instalação trifásica, mas vocês podem ter esse exemplo para qualquer tipo de instalação. É óbvio que eu vou levar fase 1 para esse DPS, fase 2 para esse DPS, fase 3 para esse DPS e neutro para esse. Vamos estar entrando em cima. Primeiro, observe que nós temos escrito aqui, ó, linha. Por que está escrito linha? Porque o DPS tem entrada e tem saída, tá? Olha só, linha ou neutro, quer dizer que eu posso colocar tanto ou fase ou neutro nesses DPS, tá? Todo DPS é assim. Então, ele entra em cima e sai embaixo. Estão vendo o símbolo do aterramento? Aí as pessoas me perguntam, professor, se eu coloco a fase 1, fase 2, fase 3 em neutro, não tem perigo da curto, porque a gente, o que a gente faz? A gente interliga esses DPS embaixo com jump ou com barramento e leva o cabo até o aterramento, ok? Então as pessoas têm essa dúvida, professor, não tem perigo da curto ligar os DPS embaixo? Não. Por que? O DPS não é um disjuntor. Aí o que eu farei? Eu utilizaria o barramento para fazer a interligação deles e um cabinho para vir para o terra, seja no quadro de distribuição ou aterramento separado. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que eu tenho um vídeo completo sobre o DPS, tá? Então como eu estava falando para vocês, não tem perigo de fechar curto, isso aqui não é disjuntor. O que acontece? Quando existe uma tensão acima da limite, o que esse DPS faz? Ele libera essa tensão para sair aqui. Vocês entenderam? Ou seja, sai esse excesso de tensão aqui e descarrega o aterramento. Então não tem a possibilidade de fechar curto esse DPS com esse ou com esse. Não tem essa possibilidade. A única coisa que pode acontecer é o DPS apresentar algum tipo de problema e fazer com que a fase passe direto. Aí é óbvio que vai fechar curto esse curto com aterramento. Mas isso é um caso muito, mas muito raro. Na minha vivência dentro da área, eu nunca peguei um caso desse. Então não tem problema, você pode colocar fase 1, fase 2, fase 3 em neutro e vai fazer a interligação deles. Não fecha curto, não dá nada. Porque se fechasse curto, a hora que eu botar uma fase aqui, é óbvio que daria curto esse curto. Porque eu tenho aterramento aqui, não é verdade? Então, como eu estava dizendo para vocês, isso aqui não é um disjuntor. A função dele é descarregar o excesso de tensão e mandar para o aterramento. DPS não é filtro de linha, não é estabilizador, ele é um dispositivo de proteção contra surto. Seja descarga elétrica atmosférica ou uma manobra da concessionária que eleve a tensão. Ele faz essa proteção, tá bom? Espero que tenha ficado respondida a dúvida. Um abraço para o seu amigo Ricardo, do Canal C Eletricista. Fiquem com Deus!